Fala galera, mais um vídeo iniciando LPK na área. Galera, hoje vou mostrar pra vocês aí basicamente aí o dia a dia da loja, né? Eu tô com a BMW aqui, eu tive uma ideia, né? A gente vai procurando várias ideias aí de carros, de... É pra gente fazer em carros de clientes, fazer em carros de amigos nossos também, né? Do gol também. Então é isso, peça o seu like aí, ativa o sininho, ajuda a gente a gostar desse canal, o canal tá crescendo devagarzinho, peço a vocês todos aí dessa oportunidade pra gente mostrar aí o dia a dia da loja, mostrar o boletão pra vocês aí como é que tá ficando top. Agora ele tá lá fazendo suspensão A, pra quem chegou agora, a gente tem um gol 2009 fazendo tudo do zero, então assim, já colocamos já o Cisa mostrando aqui a cor dele, rosas de BMW, banco de BMW também, né? Botamos LED em tudo, tenta de fibra ótica, volante do VIRSUS 2022, então é isso, tô modificando o carro inteiro, né? Tem uns vídeos aí, então você acompanha a gente aí. E é isso aí, vamos que vamos pra mais um dia. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a BM, essa aqui é uma X1, deixa eu abrir aqui, ó, salve zona, ó, abriu. Então, galera, a parada aqui é o seguinte, isso aqui é o modelo, né? Olha lá, onde ele tem os LEDs, né? Aqui embaixo, ó, tá vendo? No caso da... No caso, deixa eu ver se eu mostro pra cá, no caso do Gol, ele é assim, ó, tá vendo? Então ele não tem como botar o vinco de LED, ó, tá vendo aqui? Como é que é embutido? Então o que nós vamos fazer? Como eu tô sem o Gol aqui, o Gol tá lá botando a suspensão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas ideias aqui, ó, vou puxar pra saber quais são esses LEDs aqui, né? Bem parecido, tá vendo? E aí, no caso, eu vou cortar por trás e colocar os LEDs. Aqui também tem, ó, né? Vou fazer, tentar procurar esses mesmos detalhes. E esse consolezão também, ó, top. Então a gente vai baixando ideias, né? Isso aqui é uma coisa, é um pedal shift, né? Do... Que eu também vou colocar também, vai ser azul, pra combinar. Ele já tem o pedal shift no volante do Gol, só que eu vou botar mais espaçado, ele vai ficar grande, né? Já vi novidade também, ó, do start-stop dele, né? Vai ser no volante, vai ficar top. E é isso aí. Então a gente vai pegando poucas ideias, né? Ó, o consolezão, o Gol tá sem console. Não sei se vocês já repararam no vídeo. A gente arrancou o console, a gente vai botar a multimídia aqui. E aí, o que sobrar de espaço da multimídia, nós vamos fazer um console na fibra. Então isso aqui também é uma ideia bem bacana, ó. Tá vendo? Mano, ele aqui, ele tem um acabamento e aqui ele é um pouco maior, ó. Bem interessante também, dá aquela linha aqui. Aqui é um espaço, né, do motorista e aqui é outra divisão. Ficar top também, entendeu? E é isso, vamos pegando essas ideias. Então vamos... Vamos aí, é... O dia a dia aí, né? Tô gravando o que der hoje pra vocês aí. Talvez eu vá lá na suspensão lá. Ver como é que tá ficando ainda, né? É um pouquinho longe, então às vezes não dá pra ir. Mas vou mostrar tudo nesse vídeo aqui. Vem acompanhando. Tamo junto. Galera, saindo aqui da X1, né? Estamos aqui também, ó, na loja com essa X6. Tá vendo? A X6 é top, né, galera? Vou mostrar pra vocês. Aqui é o seguinte. Aqui eu não tenho muito parâmetro pra pegar. Embora ela é top também, né? Só que ela não tem mais ou menos o que eu gostaria, né? Que seria os LEDs. Essa aqui, por ser uma mais antiga, eu vou ligar aqui pra vocês. Aqui tem que botar a chave. Apertou aqui. Tá vendo? Ela já não tem os LEDs, ó. Coloquei na X1 pelo ano também, né? Tem 12 anos de uso. Tá vendo? Mas é top também, ó. Bem bacana. A Corrêa tá cantando, ó. E é isso, ó. Cambiozão. Aqui não tem muito o que pegar. Esse aqui é bem mais largo. Então no Gol não vai caber o Gol, tadinho. Ele é um espacinho bem pequeno, né? Mas aí, ó. E também tem LED lá, igual a gente colocou. E é isso. Pegando algumas ideias também. BMZona X6. Olha o bancão, ó. Banco igual do Gol. Olha lá. Pra quem viu o Gol, ó. Igualzinho o banco, ó. Olha lá. Igualzinho tem um, dois, M. Aqui faz as funções. Igualzinho o Gol. O banco do Goleta. E é isso. Algumas ideias foram tiradas. E é isso. Agora vamos que vamos. Pra abrir a loja. A loja tá aí nem abrimos ainda. E dois carros tão aqui pra fazer serviço. E é isso. Bora. Olha aí, galera. Ele tá aí, ó. Choveu. Fica no... No tempo, né? Quando vem pra cá pro prédio. Tá aí, ó. Entrar nele. Deixa ele aberto mesmo. Não tem problemas. Galera, o seguinte. Vocês devem estar estranhando, né? Porque eu deixei o carro lá na... Na Van de Tec. E agora eu tô aqui no meu prédio. O que acontece, galera? A Van de Tec é especializada em botar carro turbo, né? Mexer com motor, essas coisas. E o Van de... É muito meu amigo, né? O Francisco. Então, assim. Deixei o carro lá. Ele que fez o meu escapamento. Ficou top. Tá um absurdo. Né? É... E ele pediu pra mim. Pô, Leandro. Traz pra cá que eu faço suspensão e tal. Não é muita minha especialidade, mas... Vou te ajudar e tal. E eu acabei levando pra lá. Só que o que acontece? A oficina tá muito cheia. Muito cheia. Tá fazendo muito turbo lá. Um dia eu vou marcar também de lá. Pra poder ver. E nós vamos futuramente. Né? Se Deus quiser, não é um projeto agora, né? Tem muita coisa pra entrar no Gol ainda antes disso. Mas nós estamos combinando de botar, sim, um motor mais potente nele, a P. E vamos botar uns cavalinhos a mais aí. E... Então nós vamos levar agora. Tô indo lá agora. Lá pra evolução, né? Às 30 a 40 minutos com o carro. Então nós vamos levar lá cedo. Tá bem cedo agora, né? E vamos levar lá no Inácio lá. Que ele é especializado em botar suspensão a ar. Então ele falou que vai botar tudo pra mim. Vai ver se vai precisar cortar alguma coisa. Vai fazer. Então o carro vai ficar lá em boas mãos. Vamos que vamos. Né? Vamos acelerar um pouquinho aí na estrada aí que é longe. E é isso aí. Vambora, galera. Então, galera. Já estamos quase chegando. Tava tentando achar um posto aqui pra abastecer, mas... Não sei onde tem. E é isso. Procurando aqui o endereço. Tem bastante buraco. A estrada ali pra onde a gente passou... Tapetinho. Agora essa daqui... Já esse finalzinho aqui já... Tá bem... Tá bem ruimzinho. Mas... Nós vamos devagar. Vamos que vamos. Tá acelerada. Agora tá chuva escando. Uma hora abre sol. Hoje o tempo tá top. Top, top. Vambora. Rumo a um posto. Não tem gasolina ainda. Não tem muita, mas tem. Vambora. Paramos aqui pra perguntar. Estamos na rodovia. O Paulo tá aqui. Perguntamos pro rapaz ali pra ver onde era. Olha aí. Boletão. Bora. Fica alerta. Saber onde é. Fui que é mais uns dois quilômetros. Já andei já... Um bom pedaço. Ó, vambora. Se não é aqui... Partiu. Já tá abrindo aquele sol bom. Vambora. Chegando. Esse volante, galera, tá com uma leve... Olha lá. Eu não sei se foi por causa da... A gente trocou o volante. Acho que a gente não alinhou direito. A gente vai resolver isso daí. Vou fazer um alinhamento dos pneus. Eu já vi, né? O pneu é novo. Mas não custa nada fazer de novo. E se continuar, a gente... Desentorta um pouquinho só. Tá levemente pra direita, ó. Isso aí a gente resolve rápido. Vambora. Tamo chegando. Chegamos, enfim, ó. Então tá aí o gol. Ó. Tamo na evolução. Loja top, ó. Aí. Rodando igual a minha. Ó que top. Zero bala. Isso aí. Vou mostrar aquela dali, ó. Tá com suspensão a ar também. Luxo. Vambora. O gol vai ficar aí. Não sei quanto tempo. Uma semaninha. Vambora. Ó o outro ali, ó. Abençoado. Temos aqui, ó. Aí. Se liga. Na bichona. Do tamanho. É. Top. Tô de bola. Tamanho do peso da bicha, hein, galera. Isso aí. Com as minhas boas mãos. Top demais. Tamanho do pneu. Tamanho do pneu. Pra criança. É que ainda vai botar som no tudo ainda. Chamar no som aí vai ficar top. A parceria vai fluir firme aí. Vamo lá. Como é que vai? Top. Alguns momentos depois. Tamo voltando já no... No polo. Já deixamos o carro lá. A loja ali é do outro lado da rua. É isso aí. Vambora. Dá pros trabalhos. Então, galera. Acabei voltando aqui pra loja já. Tomado um pouquinho ainda. Tá cedo. Né? Chegamos aqui na loja. Tamo com alguns carros aqui. Então o carro tá em boas mãos lá. Tá entregue lá. Vai ficar muito top a suspensão lá. Vou mostrar mais um pouco pra vocês aí daqui da loja aqui, ó. O que a gente tá fazendo. Esse carro daqui, galera, ó. O vídeo já deve ter saído. Né? Ele botou, né? A multimídia com a gente. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a multimídia. Né? De Tesla. Top. E agora nós vamos colocar... Tamo colocando os... Isso, o Filmes, que é de carbono, que vai entrar. Né? Bem top. E vamos colocar as câmeras 360. Né? Vai entrar uma câmera aqui. Outra no retrovisor. Uma lá na frente e uma atrás. Vou mostrar pra vocês a câmera. Ó lá. Show de bola. São todos os cabos da câmera. Ó. Um, cabo, dois, três, quatro. Então as câmeras estão aqui. E é isso, ó. Tudo já preparado, chicotinho. Tudo top, original. Vambora. Vamos que... Tá fluindo. Esse aqui é o kit. No caso que a gente tá tirando, ó. Esse aqui é um JBL Flex. Né? Ele não é alto-falante tão ruim, mas a gente tá fazendo upgrade. Esse módulozinho também aqui também. Módulo bom também, mas... Então nós estamos tirando aqui. Ó. Aqui antes... Vou mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó. Esse alto-falante aqui que tava no carro dele, ó. Do cliente. Né? Então no caso botaram o alto-falante, ó. Como é que ele é bem menor. Tá vendo? Esse aqui é um de... 5 polegadas. Nós vamos colocar... Esse aqui é JBL. Esse aqui já é bem... Mais pesado de 6, ó. Então a custa vai ficar bem melhor. Vai ficar top. Isso aí, ó. Já estamos fazendo lá já. Estamos instalando. Vamos fazer tudo isso aqui. Tiramos a multimídia ali pra passar a fiação. Vambora. Então a caixa tá aqui. Essa caixa aqui é nova. Né? E essa aqui é a caixa velha. Então... Isso aqui a gente vai devolver pro cliente. Nós vamos colocar o Bravox que tá ali. Aqui nessa caixa vai ficar top. Então nós estamos trocando, ó. Já botamos ali primeiro. Vambora. Vamos que upgrade vai ficar o luxo. Deixar muito tempo só, mas aí, ó. Vai ter perigo. Estamos aqui na loja A loja está bem cheia hoje Vou gravar outro vídeo ali também E aqui, olha Está com uma MP5 ali Botamos os alto-falantes Nas portas E os caras estão ali Aqui galera Deixa para vocês Então no caso essa caixa aqui que a gente fez Que vocês viram Aqui são os alto-falantes que a gente tirou Está na caixa nova Que é o módulo também que a gente colocou O módulo dele, o outro está aqui Essa aqui é a caixa de som dele, então a gente vai devolver tudo Nova lá, está batendo firme, bonito É isso aí, a gente não para Agora Estamos aqui, essa aqui é daquela da multimídia Vambora Botando em surf, botando trava ali Vambora Já finalizamos isso aqui, a Ecosport vai ser para o próximo vídeo Vou mostrar para vocês aí como é que ficou Vejo a zona ali botando Aqui galera, essa Ford cá Estão mexendo em tudo, aqui é LP assim Vamos lá, trocando todo o alto-falante Fazendo aquele upgrade É, top Isso aí Vambora É isso aí galera Mais um vídeo finalizado para vocês Curte a gente lá, deixe seu like Compartilhe aí Ative o sininho, dá aquela força, dá aquela moral LP Crescendo devagarzinho Entregar Faz parte aí de você Curtir, compartilhar Entrega o vídeo para outras pessoas também Deixa nos comentários o que você quer ver aí Para o nosso canal Valeu Até a próxima Se Deus quiser Valeu E fui Tchau